Inclusive, está trabalhando bastante, né? São diferentes assuntos na Polícia Federal. 2026, perguntar, não ofende, né, governador? O senhor se vê subindo ali a rampa do Planalto e tudo mais, assim, é um assunto que figura entre uma bolsa de desejos? Bom, o meu histórico político é recente, né? Até os 52 anos de idade, eu trabalhava no setor privado, nunca pensei em ser político, estou encerrando o meu ciclo como governador de Minas em 2026, e uma coisa eu posso te falar, eu estarei participando ativamente da campanha de 2026, apoiando candidatos liberais, que não sei quais serão, mas nós governadores de centro-direita, eu, Tarcísio, Caiado, Ratinho, mesmo Eduardo Leite, Mauro Mendes, temos sempre tentado fazer aí um trabalho em grupo, para ver qual que é o nome mais viável, apoiarmos esse nome, e esse nome será decidido. Eu posso ser um apoiador, posso ser um candidato, o que eu quero é contribuir para um país melhor. Posso ser o candidato a presidente, posso simplesmente ajudar a varrer a sujeira de Brasília. Em ambos os casos, eu quero estar contribuindo. Então, acho que isso tudo vai ser construído nesses próximos dois anos.